E aí rapaz, tava esperando esse homem pegar mais um peixe aqui O homem já fez dublê, já fez triplê E vai pro bosque lá galera Vou mostrar pra você o que esse homem já fez aqui É isso aí ó É porque o Beto não veio hoje É porque, quem não veio? Foi o irmão Beto Ô Beto, eu perdi já uns 3, 4, 20 esse homem Esse homem já fez de tudo aqui hein Olha isso aqui ó Galera ó Eu fui editar o vídeo, perdi o vídeo dele rapaz Aí galera ó O homem pegou dublê, pegou tempo Eu vou mostrar um pouquinho, vou mostrar o saco dele Vou mostrar pra vocês aqui, o que esse homem vai levar pro bosque aqui ó Olha que legal Olha isso aqui ó Mostrar o saco Ó, mostrar pra vocês aqui ó Que não é brincadeira não, o que esse homem já fez aqui ó Ó Dói, ó, dói nada E tem pacu também Ó Ó, tem pacu Ó isso aqui, tamanho da peça Ó, tem uns 5, 6 pacu galera ó Olha o que esse homem já fez aqui ó Galera ó, é o seguinte ó Ó, hoje Bateu o pacu no foco Na minha aqui Então é opção amanhã pra quem vai vir Já sabe a isca, entendeu não É isso aí Isso que é legal Fala a isca que eu acho que é metade da pescaria É isso aí ó Beleza galera Peixe vai mudando aí E ó, e não é nem meio dia hein Não é nem meio dia É isso aí ó O homem já pegou demais galera Ó isso aí, vai lá pro bosque Parabéns viu Tamo junto Ó isso aí Ó isso aí Tchau Tchau